Você vai ver a voz de Deus em dois lados. Por um lado, existe a presença de Deus na sua própria alma. E essa presença de Deus se manifesta através do que existe de melhor em você, de melhor em mais alto. Algo que você jamais vai atingir, algo que você jamais vai ser, mas do qual você está constantemente se aproximando. É o que o Platão chamava de supremo bem. Por outro lado, Deus também fez o mundo, fez a realidade. E é na equação dessas duas coisas que você vai ver a vontade de Deus. Então, eu não estou dizendo que aquilo que você quer ser agora é exatamente a sua vocação. Mas é a única pista que você tem. Você vai jogando com as duas coisas, com o que você quer. E o que a realidade te impõe. Existe um outro exercício que complementar a esse. Que nós vamos fazer depois. Não é para misturar agora. Que é o exercício de você aceitar 100%, sem nenhuma objeção, tudo aquilo que te acontece. E jamais reclamar. Nunca, nunca, nunca. Porque aquilo que acontece é real. E o real tem uma primazia extraordinária. Porque ele é a sede da verdade. E se você não gosta do que acontece, a sua mente rejeita. Ela não quer pensar naquilo. Ela não aceita. Então, você já desliga da realidade. Então, aceitar a realidade com plenitude é também um exercício. E isso implica que você colocará a realidade acima do seu desejo. Está compreendendo? E se você não faz isso, meu filho, você nunca vai conseguir distinguir o que é a realidade e o que você está superpondo a ela. Portanto, esse exercício é um pouco mais complicado, né? Isso faz parte daquilo que eu chamo de voto de pobreza em matéria de opinião. Está certo? Mas, aí nós entramos num aspecto ético. Isso é um treinamento ético. É uma espécie de moralidade da investigação da verdade. Tudo isso aqui, eu não estou falando de moral no sentido nem religioso, nem social. Estão falando apenas a moralidade inerente à própria prática da filosofia. A moralidade da investigação. Se você viu parar nesse curso, é porque alguma coisa você tem a ver com ela. Então, isso tem algo a ver com a sua vocação. Não digo que seja essa a sua vocação, mas tem algo a ver. Bom, é ali que você, é nesse ponto que você vai ter que cultivar as suas virtudes. Não nos demais pontos. Porque você vai ver que, se você lê a Bíblia, você vai ver que na Bíblia não existe nenhum exemplo de perfeição quantitativa, exceto o próprio Jesus Cristo. Deus Cristo tem todas as virtudes, porque Ele é Deus. Os outros só têm virtudes especializadas. Está compreendendo? E é em torno dessas virtudes especializadas que se constrói a personalidade. Por exemplo, como Abraão. Abraão tem o dom da obediência. Obedecer, acontece o que acontecer. Vai, 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 vai. O teu filho não interessa. Tem que matar seu filho. Não interessa. Vou fazer. Está entendendo? E, bom, essa não é a única virtude existente. Não é isso? Por exemplo, Abraão não tinha a virtude de ser sincero com todo mundo. Ele enrolava as pessoas de vez em quando. Ele só era sincero com Deus. Com os outros, não. Não é isso? Então, em torno dessa virtude fundamental da obediência que Ele cria à sua personalidade. Se Ele fosse tentar ter todas as virtudes quantitativamente, Ele ia quebrar o chifre. Isto não é acessível ao ser humano. Está entendendo? Então, quando chegar o moralista para você fazendo a lista dos seus pecados, você sabe aonde você manda ele, né? Esqueça isso, meu filho. Fala, não, olha, eu vou fazer isto aqui, eu vou fazer direito, eu vou oferecer isso para Deus o melhor que eu possa. E o resto, o resto vai do jeito que der. Está entendendo? Se as pessoas te acusarem de não ter esta ou aquela virtude, né? Você fala, você não tem a virtude de não encher o saco, por exemplo. Está entendendo? Então, eu, da minha parte, eu confesso o seguinte. Eu falei, não, eu quero essas virtudes cognitivas, essas eu quero de qualquer maneira. Porque isso aí é o que eu sou. E o resto? O resto vai como veio e eu espero que essas que eu estou cultivando irradiem sobre os outros setores da minha personalidade e aos poucos vão melhorando. Sem que aí nem eu mesmo perceba. Agora, eu não vou ficar pensando em tudo, não. Ficar pensando na minha perfeição quantitativa. Porque daí... Em primeiro lugar, você vai se concentrar demasiado em você mesmo, vai dizer que você vai ficar um jeito vaidoso, tá certo? Você está tão embevecido com as suas virtudes, que você só pensa nelas 24 horas por dia. Quer dizer, você vai virar um chato. Então, veja que todas as virtudes que você encontra na Bíblia e nas vidas dos santos são especializadas. Você não encontra um sujeito que seja modelo de tudo. Tá entendendo? Só o Jesus, porque ele está no centro da humanidade. Nós não estamos no centro, nós somos aspectos, nós somos seres incompletos, nós somos seres mutilados. Esse ideal da personalidade perfeita, fechadinha e tal, que... O próprio Goethe caiu um pouco nessa. É furado. Não existe. Porque a H.C. dizia o seguinte, gênio é aquele sujeito que inventa a sua própria profissão. Então, nesse sentido, você não tem que ser gênio, você tem que inventar meios de atuação que serão completamente diferentes desses. E, portanto, você não tem que se amoldar em nada, em absolutamente nada, ao presente estar de coisas. Eu tenho um amigo, Antônio Donato, Antônio Donato ficou anos estudando filosofia escolástica, ele traduziu os comentários de Santo Tomás de Aquino no Aristóteles, ele estava fazendo a faculdade de educação. Então, ele decidiu fazer uma tese de mestrado sobre o que se chamasse de educação segundo a filosofia perêmica, segundo a escolástica, especialmente Santo Tomás de Aquino. E ele fez uma tese de mil páginas com uma bibliografia de trezentas, a tese de mestrado é oitenta, noventa páginas, vai passar de cento e cinquenta. E, portanto, chegou, botou aquele tijolo na frente dos professores, eles ficaram aterrorizados, aprovaram sem ler. Eles não tinham condição de julgar aquilo. Seria preciso de uma vida inteira de estudo para julgar, então, por via das dúvidas, né? Aprovaram sem tilos, sem esmagados. E é isso que vocês têm que fazer. Vocês não têm que fazer uma coisa que seja compreendida dentro desse meio. Não, vocês vão ter que ser compreendidos por outras pessoas como vocês. que existirão no futuro. E nós temos que ver, vamos dizer, o nosso próprio diálogo que vai parar infinitamente acima das cabeças das pessoas hoje. Quer dizer, você não tem, eu não tenho que entrar em campo para discutir com elas. Claro, você pode denunciá-las de vez em quando, mas isso não deve ser sua principal ocupação. O negócio é criar um outro debate intelectual em cima desse, de modo que pelo simples peso do que você está falando, ou de baixo, acabe sedento. Não é isso, então? Então, se qualquer um de vocês agora, no instante que você, eu estou falando aqui, você se coloca em julgamento, pelos critérios presentes do estabelecimento cultural, você está lascado. Você vai tentar se adequar a eles, fazer mais ou menos o que eles estão fazendo, só que um pouco melhorado. Só que o seguinte, por uma coisa ser melhorada, é preciso que a raiz do que é bom esteja nela. E essa condição não se cumpre absolutamente. Não há nada a ser melhorado no presente debate cultural brasileiro. Você tem que fazer outra coisa, completamente diferente.